E é dia do seu aniversário. Já parou pra pensar? É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia é seu aniversário? 12 de maio. 12 de junho. Pô, tu quer saber que eu? Tá de sacanagem. Pô, a gente tá brincando, velho. Mas já parou pra pensar como é que vai ser essa sua estreia, não? O meu aniversário? Nem lembra a pergunta.